Prefeitura de Caxias, no carnaval que a gente quer e agora nós estamos aqui na parte da saúde que eu queria até saber como é que foi a questão do atendimento, porque nós tivemos um carnaval muito tranquilo e eu queria saber que situações chegaram aqui para serem atendidas pela equipe do SAMU e por todos nessa parceria com os órgãos da saúde. Exatamente, nós hoje nosso terceiro, nosso quinto dia de carnaval, o quarto ano consecutivo da gestão do prefeito Fábio Gentil nós não somente do SAMU, mas a saúde de Caxias, como toda a população, só temos que agradecer porque é um carnaval maravilhoso, muita festa, muita diversão, muitas bandas boas, maravilhosas e só alegria, porque as intercorrências foram sempre coisas simples Houve uma redução dos índices, levando em consideração o ano passado e o que mais levou, o que mais aconteceu, o índice maior foi hipotensão, desgaste físico, excesso de bebida alcoólica, entre outros Então as pessoas vinham aqui, faziam uso da medicação, voltavam para o corredor da folia e brincavam novamente com carnaval Sabendo que até as pessoas das barracas foram atendidas aqui? Com certeza, nós atendemos aqui, o pessoal teve gente da segurança, teve donos de barraca Por quê? Porque nós oferecemos a saúde aqui realmente para todos que fazem parte do carnaval que a gente quer A avaliação desse carnaval Maravilhoso, nota 10, assim como o prefeito Fábio Gentil Valeu, ok, muito obrigado Falamos com Rita Paz, coordenadora do SAMU Prefeitura de Caxias, no carnaval que a gente quer Fábio Gentil